Na Educação Estadania dessa semana, vamos entender por que um aluno agrediu com violência a professora Márcia Frigem Daial. Aqui no estúdio, o professor de Sociologia Sandro Cel analisa o caso. Vamos também discutir o vício em tecnologia com as psicólogas Anitta Bacelar e Mayra Flor. E destaque para a felicidade na cura do câncer com o oncologista Dr. Luiz Alberto Silveira. E tem ainda a Semana do Folclore, neste sábado às 9h30 e domingo às 18h30 aqui na Record News.